Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o todo poderoso, ele é o nosso único verdadeiro, ele é Deus, somente Deus. Ele é Deus, estou falando de Deus, Deus, ele é Deus, Deus, estou falando de Deus, Deus. Muitos querem se colocar no seu lugar impossível, um oitão, uma quadrada ou então um fuzil. Isso aí, impossível, pois ele é o poder, sim, só ele tem o poder, o poder de te fazer viver ou te matar, é claro, ele tem a misericórdia, é claro, só ele tem a vitória, não adianta ninguém querer se comparar ou tentar se colocar no seu lugar, porque só ele é Deus. A sua arma não vale nada, estou falando de Deus, joga fora a sua quadrada, estou falando de Deus, somente de Deus, estou falando de Deus, somente de Deus. Todo ouro, toda prata, tudo aquilo que neguinho enrola, engana, se mata, só ele é o dono, só ele tem o trono, só ele tem o trono, estou falando de Deus, estou falando de Deus, estou falando de Deus, somente de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o todo poderoso, só ele é o único verdadeiro, só ele é o outro, 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 só ele é Deus, só ele é o outro, 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 só ele é Jesus, aquele que morreu na cruz, por mim e por você, tente entender, tente entender. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o todo poderoso, ele é o único. Esqueça o oitão, a quadrada, que absurdo, isso aí não vai te proteger, vai te corromper. A sua vida vai tirar, você vai morrer, conheça Deus, busque a Deus, estou falando de Deus, estou falando de Deus. Nada adianta, nada adianta, você querer se comparar, se colocar no lugar de Deus. Não seja um ateu, não, estou falando de Deus, estou falando de Deus. Mensageiro Hayat, ex-MCTUzinho, estou falando de Deus. Deus, busque a Deus, sirva a Deus, antes que seja tarde, estou falando de Deus. Deus, Deus, o todo poderoso, o único, o alfa, o ômega, Deus.